Ai, ele também tem super velocidade! Ai, não! Caramba! Não, 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 não! Toma! Ai, ai, ai! Que dia é esse? Não tem nada o que fazer! Esse mundo... Não tem mais nada! Seja roba, louca! Ah, sai daqui, cara! Sai daqui! Olha na minha cobre, eu agora vou te pegar a bolacha! Ai, ai! Que isso? Toma aqui! Toma! Aqui! Não adianta correr! Não adianta correr! Não adianta correr! Tá sem poderes? Por quê? Caraca! Toma aqui! Eu tô sem poder, mas também posso! Toma! Toma! Ai, minha pera, velho! Vai embora! Ai, ai! Toma! Ai, ai, ai! Era só o que me faltava! Eu vou te pegar! Toma! Ai! Toma, mulher! Ai, vou te pegar! Vem cá, no céu! Vem cá, no céu! Ah, cara, é chato! Já tava chato de ir agora com esse cara perturbando mais chato ainda! Esse mundo está louco! Esse mundo não tá legal mais! Ai, ainda mais que eu perdi meus poderes! Assim não tem graça! Olha só! Um cara desse magricelo lutando comigo, achando que é o cara! Ah! Ih, olha lá! Esse povo é muito louco! Vai embora, cara! Vai embora! Ah, eu vou pescar aqui um pouquinho! Mas... Eu perdi a minha vara! Cadê a minha vara? Deixa eu olhar aqui! Parinha! Eu não consigo nadar! Ah! E agora? O que fazer? Uhul! Vamos embora, moleque! Modo Super Sonic ativado! Que noideira, velho! Eu adoro o seu Sonic! É! Uou! Cheguei, cara! Nossa senhora! Cada dia que passa, minha velocidade tá mais badalada! Yo! Hey! Let's go! Tem alguém pedindo ajuda por aqui! Corro! Ei! O que que aconteceu? Meu Deus do céu! Calma! Desativei minha velocidade agora pra eu poder salvar alguém! Ai! Meu Deus do céu! Tem uma coma aqui! Quem fez isso com esse magre... Com esse velho magrelo? Ai, caramba! Não acredito! Alguém deve ter feito algum mal! Ei, cara! Foi você! Foi você! Sai do carro, marginal! Ai! Turista! Ah! Eu mandei você sair! Você não saiu! Eu sou da polícia, cara! Você está com drogas na sua Rebel 4.4! Galera, antes do Sonic salvar a Estelar, eu peço pra que você deixe seu like, inscreva-se no canal o mais rápido possível, porque assim ele vai poder salvar ela a tempo dela não morrer folgada. Então, vamos ver o que que o Sonic vai fazer hoje. Ai, caramba, velho! Onde é que a pessoa tá? Ei! Tocou! Eu não sei nadar! Ela não sabe nadar? Eu vou ter que ir! Vou ter que ir! Já sei, já sei! Calma, calma, calma! Eu vou pegar essa Rebel aqui e eu vou dirigindo ela dentro d'água e quando eu chegar dentro d'água eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pezinho pra pessoa que tá em perigo. Sai daí, cara! Nossa Senhora, eu vou salvar um matando três! Aqui! Ah! Eu não sei dirigir direito! Tá, cadê a pessoa? Tá ali, ó! Tá ali! Ei, moça! Ei, moça! Vou botar a Rebel aqui! Tá! Ai, caramba! Vai, 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 vai! Eu vou pegar ela! Moça! Ainda bem que eu aprendi a ela lá! Vem! Vem cá! Tô aqui, ó! Segura em mim! Segura em mim! Segura! Segura! Tá segurando! Vem atrás de mim! Vem, vem! Vem! Isso! Com essa corda! Vem! Tô te puxando! Tô te puxando! Vem, vem, vem! Vem! Ah! Cadê? Ei, moça! Tá aqui! Agora segura aqui na Rebel! Pronto! Pronto! Foi, moça! Foi! Te salvei! Estelar! Ai! É você, Sonic! Ai, caramba! Eu não sabia que era você por aqui, Estelar! Se eu soubesse, eu, eu, eu... Mas como assim? A Estelar, a grande e poderosa Estelar, não sabe nadar? Você tem poderes de voar! Por que você caiu ali e pediu ajuda? Então eu perdi os meus poderes! Eu tô seguindo os meus poderes! Ah, de novo, Estelar! Eu não sei nadar nesse mundo! Você sempre perde seus poderes nas piores horas! Ah, desculpa! Ah! Desculpa, Estelar! Entra aí, cara! Ai, meu Deus! Muito obrigada por me salvar! Beleza, Estelar! Mas, Estelar, tem um pequeno problema! Sabe o que que é? Ah! O vilão do Mario! Sabe? O... 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 todos eles. Vocês estão usando EFAs, que são contra a nossa legislação. Corre! Sai daqui! Sai, seus vermes! Sai, hein! Não pode fazer isso! Ok. Ai, ai, ai. Nossa, os nossos oficiais. Pega tudo! Oficiais, não pode atirar, não. Calma aí, Michael. Calma aí, agente. Vamos. Vem, policial. Anda, 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 anda. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar os nossos suspeitos. Esses caras são malucos, cara. O Michael, o agente, vocês não podem sair atirando assim nos caras, poxa. Ai, são novasos ainda, pra... Vambora. Beleza. Agora a gente tem que pegar aquele Sonic, finalmente, de uma vez por todas. Ele estraçalha os policiais. É isso que me deixa com raiva. Opa, opa, opa. Tô sentindo o cheiro do pelo dele por aqui. Calma aí, parece que ele veio por aqui. E depois por aqui. Ai, ai. Oh, cuidado com a pista. Depois o governo paga outro carro. Olha. Vamos dar uma... Eu acho que eu vi o pelo dele aqui, hein. Tá brilhando. O pelo azul. Tem certeza, gente? A gente não... Uhum. Sim. Agente Fernanda, você tem certeza do que ele tá falando? O que que você... Deixa eu sentir o cheiro dele. Realmente, é um cheiro muito característico de um oriço. Vamos cheirando, vamos cheirando, vamos cheirando, agente Fernanda. Tô sentindo, tô sentindo. Calma. Aqui. Tô vendo aqui meu radar. Oh, oh. Olha. Pararam aqui. Pararam aqui. Nasci de novo, agente Carter. Parece que a senhora está cagada. Ok. O que que é isso, meu parceiro? O agente ficou maluco. O que que é isso? Você viu isso? Agente Carter, ele me deu um tiro. Ai. Ai, gente. Composta, agente. Senão você vai ser preso em nome da lei. Deixa eu me lavar aqui. Meu Deus, agente Carter. Olha o Michael aí. Colocão mesmo. Olha o Michael. O Michael tá tranquilo, pelo visto. Tá. Vamos continuar aqui atrás do nosso suspeito Sonic. Vamos. A gente tem que pegar ele o mais cedo possível. Aonde você acha que ele está? Não sei. Vamos deixar o Michael pra ir. Michael, você roubou o banco, cara. Eu não sabia nem o que você tava fazendo nesse carro. Vambora. Esse carro da polícia tinha que melhorar um pouquinho. Ai. Não, 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 não. Gente. Oh, meu Deus. O que você comprou? Essa direção, hein? Essa carteira sua. Desculpa. É porque eu não comprei, não. Eu aprendi. Mas é porque eu faltei nas aulas de direção defensiva. Tá? É, tô vendo. Calma aí. Calma aí. Olha só. Falta o caíete. Minha porta nem tá aqui. Ó, ó. Não, não era aquela picape, não. Eles devem estar em outra picape. Porque nessas ruas de terra é muito difícil andar com um veículo que não seja uma picape. Caraca, sei lá. Vamos pegar assim. Ai, meu Deus. Ai. Ai, caraca. A galera tá bolada aqui. Ai. Sei lá. Entra aqui. Entra no carro. Entra no carro monstro. Entra no carro monstro. Sei lá. Vai, 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 vai. Toma, seus polícias. Vamos lá. Sei lá. A gente vai ter que dar fuga. Esse carro é bem melhor do que aquela outra... Outra... Outro carro. A gente já tá muito longe daquele lugar onde a gente tava. A gente já tá quase chegando na cidade. Sei lá. A gente só tem que aguentar mais um pouquinho. Ai, que doideira. Ei. Eu sou super-herói. Eu não era pra vocês estarem atrás de mim. Isso é tudo um grande plano daquele filho da mãe, daquele Wario. Ai, caramba. Eu não sei. O que ele tem a ver com o Sonic se ele é vilão do Mario, velho. Vambora, Estelar. Vai, atira neles, Estelar. Toma. Uou. Irado. Ai, ai. Ai, caramba. Vem embora. Vem embora. Vai, polícia. Vambora, vambora. Eu vou lá pra baixo. Vou lá pra rua de baixo. Uou. Esse carro é muito maneiro, Estelar. Ok. Vambora, vambora, vambora. Pelo menos esse carro é bem legal. Pelo menos isso. Ai. 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 Ai, caraca. Vambora, 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 vambora. Ok. Vai, acelera, acelera. Jesus, acelera. Vamos ter que fugir dessas peles. Eu já sei um lugar bem legal pra gente dar fuga. Vambora, vambora. É, então, senhor. Oficial, Jerry. Calma aí. Não vou te bater, cara. Relaxa. Então, como é que tá lá a missão com o Sonic e com a Estelar? Ah, eu acho que estão bem. Ah, nossos outros policiais já estão pegando eles e eles falaram que estão em força máxima contra eles, mas eles estão com um carro monstro. Ah, um carro monstro? Ah, que doideira, senhor policial. Ah, mas ok. Muito obrigado. Ai, ai. Que beleza. Eu peguei todos os policiais para irem atrás desses dois filhos da mãe. Ha, 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 ha. Eu sou o grande e bolado Wario. Oh, é isso aí, meu irmão. Eu sou o grande Wario. O dono da polícia de Los Santos. E ninguém vai escapar das minhas garras porque eu estou na delegacia e contra as leis. Ah, caraca. Vai, celular, olha só. Ai, ai, ai. Ah, tem policial aqui. Ah, meu Deus. Olha só, celular, sai do carro, sai do carro. Entra no Beco, entra. Vai, dá fuga. Eles estão atrás de mim, não atrás de você. Vai, vai, vai. Me cuida. Tchau, tchau, tchau. Ai, caramba, ferrou. Já sei, eu vou ter que ir atrás daquele Wario. Ele deve estar ali na delegacia. Ai, eu vou pegar ele. Eu vou pegar o Wario. Quer saber? É isso que eu tenho que fazer. Calma, calma. Calma aí, calma aí. Ai, caramba, velho. Tá, aqui seria um bom lugar para dar fuga. Não sei. Ai, ai, ai. Esse carro é difícil de dirigir. Na delegacia, deixa eu ir lá ver. Ai, meu Deus, meu Deus. Caraca, velho, que doideira. Ah, tá. Vambora, vambora, vambora. O Wario deve estar lá no... Ai, ai. Ele deve estar lá dentro. Vou ter que... Ok. Por aqui, por aqui. Nossa senhora, nossa senhora. Ah, toma, Soshiba. Nossa senhora. Esse carro monstro é tão bolado. Sai daí, pedestres. Eu não quero machucar ninguém. Ai, ai. Ok. Ele deve estar ali dentro. Agora que eu vou acabar com a tua raça. Ei, Wario. Fica esperto, baldo. Aqui, Wario. Toma, Wario. Toma, toma. Ai, ai. Ele também tem super capacidade. Ai, não. Caramba. Toma, não, não, não. Toma. Toma, Wario. Aqui, ó. Toma aqui, cara. Toma, toma. Caramba, caramba, caramba. Pronto. Acabei com o Wario. Ei, polícias. Parem, parem, parem. Isso. Boa, policiais. Agora eu acabei com o mestre de vocês. E agora vocês têm que voltar a servir o bem. E olha só. Foi muito feio o que vocês fizeram, tá? Beleza? Vocês não podem continuar assim. Tem que ser os policiais melhores. É. Eu sou um herói. E o Wario era um vilão. Dinheiro não paga tudo. Ai, ai. Beleza, pelo menos eu consegui livrar a cidade do mal e me livrar do mal também. E ai, sei lá, eu nem sei onde é que tá. Só sei que agora eu vou sair correndo como o Sonic. Minha o melhor a cidade do mal. Minha o melhor a cidade do mal and meia. Então!